Mais um sucesso novo pra estourar nos paredão E essa daqui é nossa, hein? Composição dele, Ronaldinho Sonfoneiro, rapaz Meu paredão atrivido, eu vou ligar pra você ver Mas quando gravo tocar, o chão tem mim pra valer Alto-falante pula, o meu som é demais As cornetas rascam no parre-pique do papai Eita paredão, zoeira Eita paredão, pancadola Cagou, correntinha, pira Com o meu som, lapada Pra acabar a história, só basta você ouvir A caixa do tofu estourar aqui Eita porrazão Isso aqui é o gulho de mamãe de morada nova Vai descendo, vai trabalhando, meu parça Desce, cabareleiro Meu paredão atrivido, eu vou ligar pra você ver Mas quando gravo tocar, o chão tem mim pra valer Alto-falante pula, o meu som é demais As cornetas rasgando com a rippique do papai Eita paredão, zoeira Eita paredão, pancadola Cagou, correntinha, pira Com o meu som, lapada Pra acabar a história, só basta você ouvir A caixa do tofu estourar aqui Eita paredão atrivido, eu vou ligar pra você ver Eita paredão, zoeira Eita paredão, pacadola Cagou, correntinha, pira Com o meu som, lapada Pra acabar a história, só basta você ouvir A caixa do tofu estourar aqui Isso é orgulho de mamãe ao vivo Vamos se bala no forró Mas o sucesso nosso vai estourar no paredão Toca essa aí, meu parceiro Wagner Neto do Badalo Vai descer, vai trabalhando equipe Paredão de aço Eita paredão, porrozão Bora, meu parceiro, Madison dos LEDs Vai Segura essa aí, meu parceiro Memé, cidade, meio distribuidor De minha vida, meu parceiro Tamo tudo junto e misturado, forró JP, distribuidor, Diego, meu parceiro Recebias Olha que eu fiz essa daqui Foi pra acabar E pega a morena E arrochar o lono Aqui é sumo, engada Todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada Porrozeiro, cara Olha que eu fiz essa daqui Foi pro acabar E arrochar o lono Olha que pega a morena E arrochar o lono Aqui é sumo, engada Todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada Porrozeiro, cara Se liga aí, galera Segredo tá aí É do balanço E arrochar o lono E arrochar o lono Do Ronald Quem tá porrozão Aqui a banda é boa Os dançador Não para não Quem tá porrozão Quem tá porrozão Aqui a banda é boa Vai estourar no paredão E essa daqui é nossa, hein Composição dele Ronald Estourar no fuleiro Estourado o espinho O homem é estourado Eu fiz essa daqui Foi pro acabar E pega a morena E arrochar o lono Aqui é sumo, engada Todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada Porrozeiro Olha que eu fiz Essa daqui foi pro acabar Doença porrô E pega a morena E arrochar o lono Aqui é sumo, engada Todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada Porrozeiro Que é pra dentro Segundo a regolera Segundo o pai É do balanço Do fule da safona O Ronald Não tem essa cidade Não deixa o porrô Olha que toca Ronald E não deixa o porrô Cordeiro Construções Olha que Eita porrozão Eita porrozão Olha que aqui a banda é boa Os dançadores Olha que aqui a banda é boa Vai estourar que eu já falei Que eita porrozão E tome, que tome, que tome, tome Olha que eita porrozão Eita porrozão Olha que a banda é boa Vai estourar nos paredão Eita porrozão Eita porrozão Olha que aqui a banda é boa Os dançadores não param não Eita porrozão Eita porrozão Olha que aqui a banda é boa Vai estourar que eu já falei Que eita porrozão Eita porrozão Olha que aqui a banda é boa Eita porrozão 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 Vamos se ver no forró Isso é a grande mamãe de morada nova Lua de Cedias Eu digo que passar contigo O último medião tá muito deprimido Vai na parada e por a culpa no sistema Os outros são os outros Cada um do seu papo é para lá Que para de sofrer e para de chorar Pelos meninos, perreendos, blá, blá, blá Eu tô passando aqui, hoje eu vou te pegar Eu vou meter no rolo que a vida E bebe que passa, mistura a sua vida Bota, vai! O que passa, olha que a vida é muito boa Para ficar E bebe que passa, mistura a sua vida Vai! Bebe que passa, a vida é muito boa Para ficar em casa Vamos se ver no forró Vamos se ver no forró Menos meninos, menos mimimi, bem menos blá, 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 blá Eu tô passando aqui, hoje eu vou te pegar É só meter no rolo que a vida E bebe que passa, mistura a sua vida Bota, vai! Olha que passa, olha que a vida é muito boa Para ficar, olha que bebe que passa Mistura a sua vida com cachaça A vida é muito boa A vida é muito boa Para ficar em casa Vamos se ver no forró Vamos se ver no forró Bora, meu parceiro, brunho, construções Fã de Deus e de Quixata Olha que bebe Bebe que passa, mistura a sua vida Olha que passa, olha que a vida é muito boa Para ficar, olha que bebe Bebe que passa, mistura a sua vida com cachaça Olha que passa, a vida é muito boa Para ficar em casa Eletrônica, Marcelo, som autorizado É poe, é sister Tá com dois misturados no forró E o sangue de mamãe ao vivo Bora, meu parceiro, Matzão dos Legs Bora, meu parceiro, Dezinho, camereiro Deu mal no Rio Orgulho de mamãe Sucesso novo, busca nova, vai estourar nos paredões E essa daqui é nossa Carro lotado de mulher Olha que a mesa reservada Olha quem é, quem é, quem é E é o cara da... Carro lotado de... Olha que a mesa reservada Olha quem é, quem é, quem é E é o cara da balada Eletrônica do Marcelo, som autorizado Power Sister Tá com nós no forró Meu parceiro, Matzão dos Legs E na balada ele é o patrão Eles são bandas, beijão, nós deitação Sua bebida é da melhor que tem Só de babão ele tem mais de cem A sua mesa já está reservada E no seu carro só anda ele a mulherada Quando ele chega, todo mundo pergunta E quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Carro lotado de... Olha que a mesa reservada Olha quem é, quem é, quem é E é o cara da balada Carro lotado de mulher A mesa reservada Olha quem é, quem é, quem é E é o cara da balada E essa daqui é mais uma nossa Proposição dele Ronaldinho Sofone É a história do espinho Eita porração E na balada ele é o patrão Eles são bandas, beijão, nós deitação Sua bebida é da melhor que tem E só de babão ele tem mais de cem E a sua mesa já está reservada E no seu carro só anda ele a mulherada E quando ele chega, todo mundo pergunta Quem é esse cara que tá tirando onda Carro lotado de... Olha que a mesa reservada Olha quem é, quem é, quem é E é o cara da balada Carro lotado de mulher A mesa reservada Olha quem é, quem é, quem é É o cara da balada Vamos sim, bora Estoura essa aí, loucenez Olha a pegada, olha a patina, olha o seu briga no forró Joga seu pés Estourado E a mulher me deixou E eu fiquei chorando, soplendo e largado E mais a farra me aceitou E hoje eu tô solteiro e desapegado Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado Olha meu parceiro, 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 parceiro Meu parceiro, 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 mamãe Oi meu parceiro, olha o seu povo, porra de qualidade, meu pai, tamo junto Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado Eita, porra, você Minha mulher me deixou E hoje eu tô soltando, soplendo e largado E mais a farra me aceitou E hoje eu tô solteiro e desapegado Mas também nunca sou Dá uma cezeira mesa E a mulher até tomar banho de se feijar 50, tô descisa Hoje vai rolar Sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou desmantelado Eita, porra, seu Sucesso que tá nos paredões Sou posição de alho, sou povo e afortunes Valeu toda galera, porra, porra, de mamãe Meu parceiro, 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 olha o encanto Então, vai e vai Vaqueiro, eu sou Forró de qualidade Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Tô montado na seda cheio de mulher do lado Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Tô montado na seda cheio de mulher do lado Vai Isso é a cura de mamãe, é o bimbo A nova pancada de balada nova Vai descer, vai trabalhando Meu parceiro, desce, galera Olha que eu sou nordestino Pego a ninguém criado No meio do gato, olha aqui no forró também Minha vida é vaquejada, bebida, farra e mulher Na minha sinécia, até quando Deus quiser Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô montado na seda cheio de mulher do lado Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Montado na seda cheio de Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Olha, tô montado na seda Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Tô montado na seda cheio de mulher do lado E essa daqui é mais uma nossa Composição dele, Ronaldinho, seu foneiro Estourado o spin, rapaz Eita, porrazinho Olha que eu sou nordestino Pego a ninguém criado No meio do gato, olha aqui no forró também Minha vida é vaquejada, bebida, farra e mulher Na minha sinécia, até quando Deus quiser E eu sou nordestino Não mego a ninguém criado No meio do gato e no forró também Tem vaquejada, bebida, farra e mulher Na minha sinécia, até quando Deus quiser Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô montado na seda cheio de mulher do lado Eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Montado na seda cheio de... E olha, eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Tô montado na seda E olha, eu sou vaqueiro nordestino e no forró Tô misturado Tô montado na seda cheio de mulher do lado Bora, meu parceiro, canção! Vamos sim, bora! Bora, meu parceiro, bruninho, construção de guixada Meu parceiro, bruninho, nos veículos O homem cabal, boi, arrochado no forró Vai descer, vai trabalhando Meu parceiro, Marcelo Sul Estou nessa aí no paredão Fifiados De manada nova Olha, papai, libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Olha, papai, libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Só pra mim Isso aqui é um goi Vamos sim, bora, meu parceiro Essa onda vai entrar na sua mente Qual o som? Lourdes e Bias Olha, papai, libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Só pra mim Olha, papai, libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Só pra mim Olha que o som da minha banda Toca, toca, esdourado Tá na boca do povo Todo mundo comentando O som é diferente E a galera tá dançando Isso aqui é o meu orgulho Todo mundo copiando O som da minha banda Toca, tá estourado Tá na boca do povo Todo mundo copiando O som é de primeira E a galera tá dançando E é uma caixa envenenada Todo mundo vai Papai, libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Olha papai Libera a chave Quem eu quero ir pro forró Me presta o seu carro A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Só pra mim Olha papai, libera a chave Que eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Não vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Só pra, olha que o som da minha banda Toca, toca, estourado Tá na boca do povo Todo mundo copiando O som é de primeira E a galera tá dançando É uma caixa envenenada Todo mundo, pum O som da minha banda Toca, toca, estourado Tá na boca do povo Todo mundo comentando O som é de primeira E a galera tá dançando Esse aqui é o front Niga e todo mundo Papai, libera a chave Eu quero ir pro forró Me presta o seu carro Senão eu fico só A mulherada fica doida Tu vê o seu carrinho É um aquacupo, quatro liberado Só pra mim Alexão D.C.D.S. Jackson C.D. de Quixada Carlos do Barbo Forró do Bezerrão As 100 calcinhas de Jaguaratama Equipe o chefe Equipe os barbias não tá comigo Paredo treme tudo Vim Fiaros Alexandre do Posto Maradona Ruz Eu tô solteiro Tô só bebendo cona Olha, tô bebendo e tô virado E já faz mais de uma semana Eu tô solteiro Tô só bebendo cona Com as mina no bar Hoje não sei parar E vou virar mais uma semana Onde você fez? A mulher me deixou Ela pensava que eu ia sofrer Ela pensava que eu ia chorar por ela Tava muito enganada A mulher me deixou Ela pensava que eu ia sofrer Ela pensava, ela pensava que eu ia chorar por ela Tava muito enganada Agora escute aí Você não presta Nunca prestou Pra me deixar, você me fez um favor Eu tô solteiro Tô só bebendo cona Olha, tô bebendo e tô virado E já faz mais de uma semana Eu tô solteiro Tô só bebendo cona Com as mina no bar Hoje não sei parar E vou virar mais uma semana Bora, meu parceiro Canção! Taco, nó e o forró Tapa, shopping! Estúdio de bolada nova A mulher me deixou Ela pensava que eu ia sofrer Ela pensava que eu ia chorar por ela Tava muito enganada Agora escute aí Agora escute aí Tô lá, tô bebendo e tô virado JP, distribuindo a linha do meu parceiro Aumentou E o bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Vai, vai! Ô, pegada de forró Gente, só pancarina O meu rumo de mamãe ao vivo Bota pra descer Longe, Cedias Quando ela chega no chão E ela chega Quando ela chega no chão Ela chega pra calçar Desce, desce, desce Vai descer um dia Desce, desce, desce Vai descer um dia Quando ela chega no chão Ela chega Quando ela chega no chão Ela chega pra calçar Desce, desce, desce Desce, vai descer um dia Desce, desce, desce Desce, vai descer um dia Ela tem a malice Não valeu de olhar Não precisa de moto Ela sabe pina Tem cara de santinha Mas é danadinha E deixa o local Também mudar Que bumbum gostoso é esse Chega a minha pressão Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, que bumbum gostoso é esse Chega a minha pressão Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Ai, 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 mas que calor Ai, 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 mas que calor Ai, 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 que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, 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 que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Vai Agora meu parceiro Memé Ciudade bem distribuída Lá de bebida JB distribuída Diego Meu parceiro Jorcelânio Alexandre do posto E Danimbalano Nova Gostoso é esse Chega a pressão Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão Aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Vai Descendo Vai trabalhando Meu parceiro Desi Cabareleiro Meu parceiro Bruninho Construções Fantinando Zé Ingrid Guixeta E essa daqui Também Rai Tá tocando Meu paredão Vim piar O Cibarado Nova Uhul Vamos Cibarado Forró Chamei mais uma Rainer e o Motos Cordeiro Construções Bora João Fala Divulgações Minha mulher começou a discussão Mas é claro que me dei atenção Eu perguntei meu celular E tem um WhatsApp Chamei meus irmãos Perguntei o dinheiro rolê Hoje a noite ia comparecer E na sequência ele deram risada Logo você desce Logo você Meu mulher começou a discussão Mas é claro que me dei atenção E eu perguntei meu celular Chamei o WhatsApp Chamei meus irmãos Perguntei o dinheiro rolê Hoje a noite ia comparecer Na sequência ele deram risada Fala lucidez Logo você Logo você Logo você Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Vou curtir com a minha galera Fui, partiu Vou curtir com a minha galera Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Vou curtir com a minha galera Fui, partiu Aonde? Com minha galera Fora meu parceiro Jean, estúdio de Quixada, o estorado do forró Minha mulher começou a discussão, mas é claro que nem deu atenção Eu peguei o meu celular e entrei no WhatsApp, também meus irmãos Pega o teu dinheiro, rolê, hoje a noite ia comparecer Nessa coisa eles deram risada e falaram, não se eu desço, logo você Minha mulher começou a discussão, mas é claro que nem deu atenção Eu peguei o meu celular e entrei no WhatsApp, também meus irmãos Pega o teu dinheiro, rolê, hoje a noite ia comparecer E na sequência eles deram risada e falaram, não se eu desço, logo você Logo você, vai, vai, vai Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, vou curtir com a minha galera Fui, partiu, eu vou curtir com a minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, aonde? Com a minha galera Fui, partiu, eu vou curtir com a minha galera Fui, partiu, eu vou curtir com a minha galera Fui, partiu, eu vou curtir com a minha... Metalúrgica, dois irmãos, bora meu parceiro Daniel e Paulo Florico, cultura, flor e arte Metalúrgica, São Francisco, tá comigo meu parceiro Tintico A minha minha boa fome é meu parceiro, eu sim Fora o cesário do ETA, é veículo Já não me desão de vira de Já não me der volta, o super é que eu não me vou LONDE SEBIAS E a novinha tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelho, no batendo rumo no jão Se você quer aprender, pode ficar à vontade Vou chamar o meu site pra fazer a fuleira Olha que é chão, chão, vai descendo até o chão Olha que é chão, chão, com a mão no paredão Olha que é chão, chão, vai descendo até o chão É chão, é macolado o paredão Vou disse chão, chão, vai descendo até o chão Olha que é chão, chão, vai descendo até o chão E chão, chão, vai descendo até o chão Chão, e bote a mão no paredão Oh, 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 pressão E a novinha tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, batendo rumo no chão Se você quer aprender, pode ficar à vontade Vou chamar o meu site pra fazer a fuleira Chequei! Cuidação, menino! O nome dele é Tadão Olha que é chão, chão, vai descendo até o chão E chão, chão, vai descendo até o chão Chão, vai, vai, pano no varejão Olha que é chão, bichão, tá descendo Chão, chão, bota a mão no varejão É chão, chão, vai descendo até o chão Chão, e vai descendo Carreta do Odin, fora Jardim, fora o sol do rei e o porró Dá-se o CD E as novinhas tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, batendo o burbu no chão Se você vai aprender, pode ficar à vontade Olha o swing do meu futebol, vamos lá, vamos lá O chupole, o ronaldinho, o acordeu, meu filho O nome dele é Charles do Sax Olha que é chão, bichão, vai descendo até o chão Olha que é chão, bichão, e vai descendo até o chão E desce, que desce, que desce, desce, macola no varejão É chão, e chão, e vai descendo até o chão, e chão Eita forroso! Carreta do Londinho, Jorge Produções, do rei do forró Da sociedade do Paredão, Marcelo Miliano Paredão Vipiários tá comigo Vai, vai! O nome dele é Ronaldo do Acordeão Lundicebias Tô com a sorte sem mim E é isso que eu desejo a você E chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Olha por fora, parece que eu tô bem Por fora, parece que tá legal Mas se você me perguntar Como estou com o dedo? Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Vai, vai! Bora meu parceiro de tico Da Metalusco, é São Francisco, tá com nós no forró Metalusco é dois irmãos do meu parceiro Daniel e Paulo Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Que chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Olha por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como estou por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Vai, vai, bota a pressão nesse porrô Eita porrôs Eita porrôs Eita porrôs Eita porrôs Eita porrôs Eita porrôs Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança Olha que a turma da bagaça E sente a pancada Eu gravei a potência E no meu paredão Olha o volume É no 60 E no paredão Só pra tocar em racha E todo mundo dança Olha que a turma da bagaça E sente a pancada Eu gravei a potência E no meu paredão Olha o volume É no 70 Começa no 20 Passa por 30 40 Tá pouco 50 Resto Outro mundo ligado Com meu alto-falante E bota no 60 Eu não sou do Olha que aumenta Aumenta Bota no 60 Pra galera curtir Olha que bota no 60 Pra galera curtir Olha que bota no 60 Pra galera curtir Olha que bota no 60 Pra galera curtir Pra galera curtir Olha que bota no 60 E se eu não tenho uma De morada nova Em nome de vendas Servidores de bebida Meu parceiro não mereceu A nossa pancada De forró Da morada nova Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança Olha que a turma da bagaça Me senti a pancada Eu gravei a potência E no meu paredão Olha o volume É no 60 Eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança Olha que a turma da bagaça Me senti a pancada Eu gravei a potência No meu paredão Olha o volume É no 60 Olha como é essa no 20 Passa por 30 40 Dá pouco 50 Restou Todo mundo ligado No meu alto-falante E bota no 60 No som do gigante Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Me solte o som Quando vai entrar na sua mente Vai tocar na sua caixinha de som E pra tocar no seu paredão Olha que aumenta, aumenta Tota o som mais Que é pra galera curtir Aumenta, aumenta Olha que toca o som mais E bota no 60 Que é pra galera curtir Aumenta, aumenta E tome, que tome, que tome Tome, tome Tome forró Que aumenta, aumenta E toque o som mais Que é pra galera curtir Metalúrgicas Dois irmãos Meu parceiro Daniel Paulo Cloricultura foi arte Equipadora Davison Cordeiros Construções Agora meu parceiro Nemestre Admin Cê saiu do Edervento Janderrão do Supermercado Econômico Bora Jandes Onde pira o rio Essa banda vai entrar na sua mente